O Conselho Imprensa realiza encontro editorial com a BAP Prevenção no Combate Brancamento Capital no Financiamento Terrorismo, o que é diretamente o presidente do Conselho Imprensa Interrino, expedito Loro Dias Menes e Estalão Conselho Imprensa Dili, Loro Sanulo Recingito Fula Fevereiro Dinane, presidente do Conselho Imprensa Interrino, expedito Loro Dias Menes e Estalão Conselho Imprensa Dili, de Rússia Encontro Territorial, aumenta jornalista no editor Sirene Conhecimento com a BAP Assunto Especial, Rússia Orador Sirene Diferente. Entretanto, diretora executiva UIF, Maria José Sarmento, Estalão Conselho Imprensa Dili, programa Ney Hanessan Sensibilização Ida no Bele Haçai Conhecimento Técnico Intelectual, jornalista Sirene Conhecimento com a BAP Prevenção no Combate Brancamento Capital no Financiamento Terrorismo União. O meu objetivo do programa Ney Hanessan é o programa de sensibilização. Bem, eu tenho um plano para atuar o programa de continuação e a União. E da unha nessa introdução da Unidade, introdução da Unidade para o marco jornalista Sirene, a união por lá para a crise do geral Sirene Veca Ratur e a lei anti-membramento capital no Financiamento Terrorismo, e vei que vigorou na Unidade desde dezembro de 2011. Não, mas estamos a ser uma unidade de informação financeira. E a sua unidade de informação financeira, mas ela se dá. E também, a objetiva de vida para a ATU綾 ELA de informação, em URUS, a Setor do MED, nem é que é um produto público, acesso à informação, também. e o objetivo de nós é que o Sr. Presidente de Inglaterra de Teotihuacanata é que ele possui conhecimento intelectual de homens da Serenia sobre a prevenção e o combate de tratamento de capitais no organizamento do terrorismo e a conversa. E a discussão de nós foi o tempo para os jornalistas que se tornaram a preocupação durante a cobertura e a terreno. Na atividade de Inglaterra participamos o Sr. Presidente TLPU, Candido Alves, Presidente AZTL, Zivonha Vieira, Diretora Executiva UIFA, Maria José Sarmento, Diretora Executiva, Conselho de Imprensa, Rigoberto Monteiro, Nomembro, Conselho de Imprensa, CIRA. Reportagens, Idale Sombay, Salfiana Caet, Zermandina Saber, Televisão, TimorPost.